Olá, esse é o sétimo episódio da série Eleições do ano de 20 da Defensoria Cidadã, em que perguntamos aos candidatos e as candidatas da Prefeitura sobre temas relacionados ao público atendido pela Defensoria. O tema de hoje são as políticas de apoio às pessoas que passaram pelo sistema prisional. Se você não assistiu os episódios anteriores, procure nas redes da Defensoria Pública e fique atento, porque é a cada dia um novo tempo. Até o próximo! Ressocialização de pessoas que passaram pelo sistema prisional Sabemos que a segurança pública não é apenas uma questão de polícia, mas é também uma questão social ligada à educação e emprego. Recente estudo, realizado pelo IPEA e publicado em 2019, revela que quanto maior a taxa de desemprego, mais crescente a taxa de homicídios é no país. E o ingresso no mercado de trabalho é muito mais complicado para a pessoa com passagem pelo sistema penal. Alguns estados e municípios têm incluído na sua lei de licitação a obrigatoriedade das empresas que contratam com o ente público para a realização de obras e serviços reservarem um percentual para pessoas egressas do sistema penal, como liberados condicionais e pessoas em regime aberto. A minha pergunta é a seguinte, qual a opinião dos senhores e senhoras quanto à inclusão desta obrigatoriedade na lei de licitação do município de Salvador? A nossa gestão será sempre pautada no respeito aos direitos humanos, na melhoria da qualidade de vida. Egressos ou egressas do sistema prisional precisam desse respeito, deste acolhimento, mas fundamentalmente de políticas públicas. reforçar a educação de jovens e adultos, oportunizando a essas pessoas o retorno àqueles e aquelas que ainda não tiveram para concluir os seus estudos até o ensino médio. associada a isso também abrir espaço no Centro de Inovação e Tecnologia e também no Centro de Formação Profissional que criaremos nesta cidade para profissionalizar, desenvolver os talentos que estão ali e que nunca tiveram este olhar e este cuidado. para a gente cuidar de gente, trazer uma prefeitura que olhe para você e o veja como todos e todas merecem nesta cidade com respeito, com igualdade e com justiça, é fundamental também retirarmos o preconceito dos olhares, das falas e das ações. A partir daí, na nossa reforma da política tributária, nós vamos incentivar para que as empresas também contratem essas pessoas que a partir do EJA, do Centro de Formação Profissional, possam estar dando a sua contribuição profissional em vários espaços e segmentos nesta cidade. Cuidar de gente, respeitá-los, protegê-los, é isto que nossa gestão fará. No plano da segurança pública, nós vamos apostar, investir numa guarda cidadã, uma guarda garantista, que promova a segurança, o enfrentamento à violência, garantindo os direitos humanos. Vamos estabelecer a Câmara Municipal de Mediação de Conflitos, uma Câmara de Conciliação, estabelecer um programa de mediação de conflitos que terá bases nas comunidades, numa parceria com universidades, cursos de direito, as faculdades de direito, também serão chamadas, convidadas a participar deste programa de mediação de conflitos e vamos estabelecer o prêmio de boas práticas para estabelecermos uma imagem, uma identidade da nossa guarda, uma guarda que seja firme, uma guarda que seja capaz de promover a segurança, mas também de garantir os direitos humanos das pessoas. Então, essas são iniciativas que estão num conjunto de outras iniciativas que fazem parte do nosso plano municipal de segurança pública que nós vamos estabelecer na cidade de Salvador. Acredito piamente que nós temos a obrigação de acolher todos os egressos do sistema prisional e na condição de prefeito de nossa cidade, terei como também objetivo inserir na sociedade, através das políticas públicas municipais, os egressos do sistema prisional. E para isso nós vamos precisar, a quatro mãos, conversando com o governo do estado, através da Secretaria de Ação Penitenciária, com o governo federal, com as entidades que lutam pelas questões dos direitos humanos, com a própria Defensoria Pública, com o Ministério Público, com as áreas sociais dos três entes federativos, para que criemos condições para que as empresas instaladas na nossa cidade, assim como os serviços prestados pela Prefeitura e contratados pela Prefeitura, tenham uma cota direcionada para os egressos do sistema prisional. Olá, gente! Estou passando, o pastor Isidoro, passando para falar sobre os egressos do sistema prisional. Eu entendo disso, até porque trabalhei na cadeia, fui comandante do Pelotão lá, com sargento, na Armada Escura, e agora recentemente trabalhei para que os agentes de presídio fossem polícia penal, porque já eram, porque sofrem todos os riscos. Graças a Deus, eles são colegas nossos, policiais. E sobre os egressos, a gente tem na Fundação Doutor Jesus, não menos do que 50, 60, 10% das drogas, que são oriundos das fazendas, da justiça, que manda para lá para cumprir. Tem alguns deles com tornozeleira, tudo isso. Esse público, como público que sai das drogas, precisa de atenção especial. Já sofrem lá no presídio por falta de estrutura de ensino, de estrutura de esporte, de lazer, porque, afinal de contas, está preso, está tirado da sociedade, mas não precisa tratar como cachorro, porque não são cachorro, são cidadãos que em um momento da vida que Deus livre eu e você errou, se exacerbou, cometeu um delito, um crime, mas está fora da sociedade e entre muitos. E como nós temos lei nesse país que não é de tortura, nós temos os direitos humanos, não é permissível estar massacrando ninguém. O importante é a gente mudar esses presídios, inclusive para escolas agrícolas, montar escola. O cara que cumpre uma pena de seis anos, ele já pode sair da lata até com o anel de doutor no dedo. E buscar emprego quando ele sai, fazer o acompanhamento deles quando ele sai, para evitar que eles tornem a ter recaída e possam cometer delitos de novo. Isso é bom para a nossa sociedade. Eu penso no futuro, tanto que peço para o Ministério de Segurança Pública, venho lutando por ele. Eleições 2020. Defensoria Cidadã. Todos os candidatos à Prefeitura de Salvador foram convidados para participar do programa, com um tempo máximo de dois minutos para cada resposta. Os seguintes não encaminharam as propostas. Marcelar, do Podemos, Bruno Reis, do DEM, César Leite, do PRTB, Hilton Coelho, do PSOL, e Rodrigo Pereira, do PCO. Música Legenda Adriana Zanotto